Música Música Amém, eterno, imortal, invisível, mais real, a ele ministramos o louvor E a sua igreja canta Corovamos a ti, ó rei Jesus Corovamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos veremos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser adido Corovamos a ti, ó rei Jesus 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 Corovamos a ti, ó rei Jesus